Música Salve salve galera Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês Um produto que eu adquiri não tem muito tempo Que é o Home Theater da Philips Bom, eu vi alguns vídeos na internet Porém não me explicaram muito bem o que eu queria saber E eu estou aqui para tirar dúvida de vocês E mostrar como foi que eu instalei esse aparelho Para que saíssem todos os áudios Direto das caixas dele Seja televisão, DVD, Blu-ray, videogame Sai tudo por ele o áudio pessoal Bom, vou começar falando aqui um pouco do produto Bom, ele tem essas caixas aqui pessoal São quatro torres dessas No caso aqui estão distribuídas duas na frente E duas atrás aqui dos sofás da minha sala Entendeu? São essas torres E também vem com aquela central né Que está logo abaixo aqui no centro Abaixo da minha TV E o subwoofer pessoal Que está aqui do lado Não sei se dão para vocês ver muito bem Bom pessoal, o áudio desse Home Theater é muito bom Entendeu? O grave dele Entendeu? É um... Dá umas pancadas legal É... Dá uma impressão assim que eu estou dentro de um carro Ouvindo aquele som gostoso Batendo Gostei demais do som desse Home Theater Recomendo para vocês É... Excelente Preço... Custo-benefício aí né Entendeu? A única coisa que eu achei que não ficou muito bacana pessoal É o menu dele Entendeu? É esse menu aqui que vocês estão vendo Bom, isso eles não capricharam muito Mas também isso é de menos né pessoal Ficou bem simples E também ficou bem intuitivo No caso ali tem as configurações Essa estrelinha é da direita para a esquerda né Tá parecendo um mangá né pessoal Bom, ele saiu aqui dessa configuração Deixa eu colocar aqui de novo Vou explicar para vocês Então vamos começar de novo Primeiro é o disco né pessoal Como vocês estão vendo Depois tem um pendrive né Que ele aceita vários arquivos de áudio, vídeo Aqui é para karaokê Que ele também tem entrada de microfone pessoal Para karaokê Essa função ainda não testei Mas... É... Deve ser igual aos outros karaokês normais Com aqueles efeitos de eco e tudo mais E aqui tem a configuração pessoal Configuração tem aqui Configuração de tela Para quem adquiriu o Blu-ray ou DVD né É... De vídeo O geral dele Tem o de áudio né Que você pode estar configurando aqui o áudio A partir da saída HDMI Ou então a partir do áudio Aquele cabo de áudio... Áudio... Ah, perdão pessoal Áudio óptico né Entendeu? Aquela saída de cabo Do cabo óptico Que eu vou estar mostrando para vocês também E aqui tem a configuração pessoal Geralmente essa configuração aqui É o que eu mais faço É a das caixinhas de som Para estar configurando a altura É... O nível dos agudos e do graves Entendeu? E ele também tem aqui pessoal Vou mostrar aqui para vocês Que ele também tem aqui no controle É... Algumas opções de áudio Aqui nesse botão você pode estar mudando Ele tem áudio de cinema É... O áudio original Música e game pessoal Então dá para você estar fazendo essa mudança Tem um botão aqui também É... Surround Que dá para você deixar o som estéreo Ou então surround Surround é o som na... Em todas as caixas pessoal E estéreo ele só vai fazer o som Nas caixas da frente né Nas frontais Bom pessoal Ele aqui na frente Ele tem a entrada aqui de USB E aqui mais... O canto aqui Nesse canto aqui da direita Ele também tem a entrada de microfone pessoal É... As saídas dele atrás pessoal Ele tem saída de áudio e vídeo Daqueles cabos normais né Que o pessoal geralmente Estão acostumados a usar É... Tem a saída... Tem uma entrada HDMI Entendeu? É... Não perdão É uma saída HDMI pessoal Que tudo... Tudo que estiver passando Ele vai sair na televisão Por exemplo você vai colocar um filme para assistir Ele vai transmitir a imagem através desse cabo E tem a entrada pessoal De cabo ótico né Que é esse cabo aqui ó É... Então pessoal É isso que eu vou falar para vocês e explicar É... É... É com esse cabo ótico Que você vai fazer tudo quanto é som Sair no seu home filter Entendeu? Você precisa desse cabo aqui ó Esse aqui eu comprei na internet Eu paguei 15 reais nesse cabo ótico ó Ele é de boa qualidade Entendeu? Eu tenho ele aqui para mostrar para vocês E vocês vão estar ligando pessoal Atrás da sua TV Não sei se vai dar para mostrar para vocês ó Vocês vão estar ligando ele atrás da sua televisão No caso a televisão Ela tem uma saída desse áudio né Desse áudio que é o do cabo ótico E o home filter ele tem a entrada pessoal Entendeu? Ele tem a entrada desse áudio Que tudo que estiver saindo da televisão Vai passar nele pessoal Então se você ligar por exemplo Tudo que vai estar ligado na televisão Vai sair no home filter Porque ele tem a entrada E a televisão tem a saída Entendeu? Então vocês vão usar esse cabo ótico Para estar fazendo essa instalação Então todos os áudios que estiver decorrendo na televisão Vai sair no seu home filter Seja ele da televisão normal A TV a cabo Ou seja ele do seu videogame Ou então até mesmo De um blu-ray separado que você tiver Entendeu? Tudo que estiver saindo do som da televisão Vai sair no seu home filter Então tá aí pessoal A dica para vocês Também instalei aqui tudo certinho Caixas frontais Esquerda e direita Caixas traseiras Esquerda e direita Entendeu? Bom eu gostei muito do home filter O grave dele me agradou muito Eu já falei para vocês Esse home filter aqui pessoal Também ele é bluetooth Só que esse bluetooth Como que funciona? Geralmente o pessoal Fala assim Ah tem bluetooth e tal Mas o bluetooth pessoal Desse home filter Não sei dos outros Que eu não pesquisei muito Acredito que deve ter O pessoal pensa que as caixas Não tem fio Que são bluetooth Via bluetooth E nesse home filter aqui Não é isso que acontece pessoal O bluetooth dele funciona Para empareamento Você quer emparear aí seu tablet Seu celular para reproduzir o som Dele né Pelo home filter Então para isso que serve o bluetooth E o que eu ia falar para vocês também pessoal É o tamanho dos cabos Entendeu? Esses cabos aqui Dessas caixas frontais Eles tem 3 metros pessoal E agora Essas caixas aqui traseiras Pessoal O pessoal não sabe responder muito bem Na internet Mas eu sei Eles tem 10 metros pessoal De comprimento Então dá para vocês Fazer uma instalação Muito bacana Aí na sala de vocês Entendeu? Tem pessoas que gostam de pendurar Até na parede Colocar bem no canto Se você tem uma sala grande Aí ampla Dá para você Instalar de boa Que não vai ter problema Entendeu? Então é isso aí pessoal Informaçãozinha aí Que ficou faltando Então o home filter vale a pena O design dele é muito legal Muito bonito Entendeu? Essas todas aqui Ele é bem apoiado aqui Nesses tripés Então um abraço para vocês Não se esqueçam de curtir E de compartilhar nosso vídeo pessoal Um abraço a todos